Olá gente, aqui estou eu de novo para mais um vídeo e no vídeo de hoje venho mostrar-vos as beauty boxes do mês de outubro e vamos então lançar porque estes vídeos ficam sempre longos eu vou começar sem ordem nenhuma até vou começar aqui pela leite da Steam Beauty porque é a que está em cima como vocês sabem eu reduzi a minha mensalidade para seis porque estava-se a tornar difícil escolher os produtos então a primeira coisa que vem é um flyer do calendário do advento deles com um voucher de desconto eu por acaso comprei este calendário mas entretanto houve um problema e então não sei se me vai chegar se não depois o primeiro produto que eu pedi é um produto full size de uma marca que eu não conheço que é a Essential Skin Care Collection e são umas soothing cleansing wipes de green tea e aloe vera e elas trazem temos uma adorinha pequenina aí atrás portanto se a câmara tremer não se admirem vocês querem ver a porca oh porca oh porca olha ali olha as meninas tu não vejas as meninas estás a ver as meninas tu estás pronto eu vou deixar ali embora eu não sei quantas é que isto traz bem engraçado que não diz ah diz 25 toalhitas diz que são 100% viscose biodegradável para menos free e pegar a balancete eu tenho que lhe abrir a porta então depois o segundo produtinho foi este produto aqui da Philippe Kingsley que é o Elasticizer que é um tratamento super condicionador para antes do shampoo ele traz 40ml não é um tamanho full size é um tamanho travel depois da Urban Veda este Daily Purifying Facial Wash que traz 20ml isto é para pelo oleoso diz que é de pore refining mattifying e esta marca é a cruelty free e eles mandaram aqui com um voucherzinho de 15% no site da marca depois este produto aqui que também eu não sei se isto é um full size ou um tamanho travel size isto é da Multibalme e é um multibalme é um tipo um balsamozinho que dá para tudo pelo diz que é papel sensível ou seca e é para pelo lábios cortes e arranha delas scratch ele não chega a nada mas é um balsamozinho daqueles hidratantes que traz quantas gramas traz 15ml depois este produto dois eles mandavam dois para fazer um produto que são da Welleda são da mesma gama da Sea Buckthorn e são body lotions cada um atrás 20ml portanto 40ml o cheiro eu quase não sinto o cheiro mas eu acho que estou um bocadinho doente portanto pode ser disso o último produto é também dessa gama Sea Buckthorn e é um body oil que traz apenas 10ml este é um bocadinho pequenino vem assim e eles mandaram de brinde este perfume aqui que é o Alaya Paris não faço ideia é um samplezinho Latest in Beauty foi isso depois temos a cruelty free beauty box que este mês vem com tipo um voucher a falar do Natal de todas as promoções e cenas assim que eles vão ter e depois vem com o voucher e eu vou seguir a ordem do voucher da marca Baal Baal não sei Baal Skincare é B-A-O não sei vem o Hydrate Rose Mist olhem muito fórmula muito fixe é Rose Water Aloe Vera Hyaluronic Acid e Frankine Frankine Sense Oil não tem mais nada impressionada então isto é um face mist de quantos mililitros 30 mililitros e diz que 30 mililitros custa 10 libras eles vendem também tamanho de 100 mililitros que custa 28 libras depois temos da marca Nysense que eu também não conheço o Rosehip Virgin Certificate Organic Oil que traz 10 mililitros e tem um preço de 4 libras e 99 vocês podem comprar também em 50 mililitros por 8 libras e 99 é um óleo de rosa canina e isto dá basicamente para quase tudo eles dizem aqui que isto dá para para fazer sermos em casa para usar com tónicos para fazer massagens para banhos para loções dá para tudo ou então só para aplicar indiretamente na pele da marca Jobs vem uma face sheet mask que é o tamanho full size e custa entre 4 libras e 10 a 4 libras e meia dependendo do sítio onde compram por acaso vem isso aqui e é a collagen face mask e é engraçado que isto diz que é made in South Korea supostamente isto devia de ser supostamente a cruelty free beauty box é produtos livres de crueldade animal mas eu não sei se isto será porque na Coreia se eu não estou em erro ainda é obrigatório testar nem demais e se eles vendem lá logo isto não vai ser cruelty free enfim é uma sheet mask depois vem da Manaka Kadar esta deluxe HD Volumizing Mascara este tamanho assim custa 10 libras e o full size custa 18 isto é uma máscara de pestanas eu não vou conseguir abrir e as minhas unhas estão um bocadinho descanecadas para forçar aqui a coisa então ela é assim pequenininha e vamos ver a escova a escova é assim bem normalzinha nada fora do normal e por fim o último produto foi uma coisa que eu achei muito engraçada é da marca Skinfeed e é um chocolate bar face soap e é um chocolate bar face soap e é um full size e custa 8 libras e 95 e vem com quantas gramas não diz mas deve trazer mas deve trazer sei lá se calhar umas 100 gramas não sei isto é um subnet para o rosto em forma de barra de chocolate eu não queria queria vos mostrar eu ainda não vou de mim eu achei isto muito engraçado mas eu não queria como é que eu te explicar as informações do produto vêm aqui escritas exatamente onde o produto supostamente está porque estão a ver não é uma boa ideia ok gente aí parece mesmo um chocolate olha vem assim a brilhadinha e tudo super engraçado pois é assim importante estão a ver é mesmo tipo chocolate e ele cheira bastante a cacau e foi isso que veio na The Crouchy Free Beauty Box deste mês gostei principalmente do subnet para o rosto achei muito diferente depois temos aqui o look fantástico que este mês já assina em tons de verdinho e na tampa deste mês vem a frase Mongata qualquer coisa assim The reflection of moonlight on water whatever vem então com a L como sempre do mês de outubro e depois vinha com o flyerzinho que este mês vem aliás o livrinho vem a falar de produtos iluminadores digamos assim de viagens do poder dos cristais e é isso não é assim nada mais aí vem uma sneak peek do mês que vem que vai ser um liquid adunner da marca Mellow então vamos seguir aqui a ordem e o primeiro produto que eles falam aqui é da marca Mono Skin e é o Night Renewal Complex da gama Line Smoothing e é para pelo misto à base de colagênio marinho e vitamina E isto é um hidratante para usar à noite traz 30ml eu não sei se isto será tamanho full size ou não mas mesmo que não seja um tamanho bem bom depois temos da marca Pry que eu não conheço nunca tinha ouvido falar um Throat and Declotage Cream da gama Ageless que traz 15ml é um creme para rosto para pescoço e colo tem um cheiro que me faz lembrar alguma coisa mas não sei bem o que é assim um tamanho travel podemos dizer da marca Dr. Lip vem o tinto de lábios que é de Eldberry Pigment não sei o que é Eldberry mas whatever é um bálsamo de lábios com uma corzinha eu já tenho o original deles ele não me cheira a nada e gosto portanto este de certeza que também vai ser bem fixe isto é acho que é um tamanho full size traz 8ml e é uma marca que não testa em animais depois temos temos da Pixi um full size de um blush e é o fresh face fresh face blush na cor beach rose é assim eu vou tirar a tampa ele é mate e é assim uma corzinha bem tipo um tom neutro estão a ver assim bem dia a dia depois temos da marca Ahava a Mineral Body Lotion que é da gama Dead Sea Water e traz 40ml e diz que esta marca também é cruelty free e olha por acaso cheira muito bem é um cheiro assim limpo bem fixe e por fim vem uma máscara da Talica que também é tamanho full size que é Bubble Mask Bio Detox que é então assim gostei gente não tenho nada do que fechar por acaso gostei bastante foi uma boa box valeu bem a pena depois temos aqui a Birch Box que diz Days Like This é assim muito cheira pois abrem e a Listo mesmo é bem recheada não sei se foi porque a minha primeira se perdeu ou se era mesmo assim depois vem com um voucher que vos dá 40 free prints eu ainda não ouvi bem o que é isto mas eu acho que é um voucher que vos dá 40 fotografias deste tamanho a Borlio portanto eu tenho que ver como eu disse o nome da box é Days Like This estava aqui a tentar tirar o primeiro produto e o primeiro produto é da marca Beauty Pro e vocês podiam escolher entre a Silver Foil Mask e a Gold Foil Mask eu escolhi a Silver porque é mais de acordo com aquilo que eu queria então é da gama Thermotherapy e é a Warming Silver Foil Mask com Vitamina C e Green Tea uma sheet mask e isto é um tamanho full size depois temos da marca Winky Lux que eu acho que não tem nada desta marca um Strobing Balm na cor Radiant Pink ele é assim isto é um tamanho de travel se eu não estou em erro e é um iluminador em creme que traz 1.5 gramas a embalagem bem bonitinha ah eu esqueci de dizer o preço da máscara é de 5 libras 3,95 o preço da do produto da Winky Lux o tamanho full size custa 15 libras o terceiro produto é da Amica e o preço de venda normal é de 20 libras isto é apenas um tamanho pequenino que é de uma máscara de cabelo nutritiva que é Soul Food da Amica é um tamanho bem pequenino ela vem lacrada não dá para chegar mas mesmo assim é bom para experimentar depois vem uma coisa que eu nunca tinha visto e achei muita grácia ainda nem sequer abri mas é da marca Daily Concept e é o Multifunctional Soap Sponge de charcoal ou seja de carvão e este produto é full size e custa 6 libras eu vou aqui buscar a tesourinha outra vez e vamos abrir aqui porque isto segundo o que eu percebi é um sabonete em que a esponja está incorporada dentro do sabonete ou vice-versa se eu percebi a coisa como desse e a tesoura também coitada já tive melhores dias eu não queria estirar o packaging porque eu quero pôr o aqui de volta porque eu não vou usar já mas tem outro parece-me que é isso sim gente eu não sei daqui dentro ele cheira bastante amantol e é eucalipto mas é qualquer coisa assim a esponja está dentro do próprio sabonete uma coisa qualquer assim estão a ver ele é assim e vamos experimentar e de vos dizer o que é que eu acho isto é muito diferente agora era fixe isto volta cá para dentro as boxes estes nestes trouxeram todas assim coisas pelo menos um itemzinho assim bem diferente depois temos outro produto tem tamanho full size que é da Schmitz e é o natural deodorant de bergamota e lim e tem um preço de 10,5 libras e eu fiquei fã do cheiro desta coisa e já ouvi falar bastante destes desodorizantes da Schmitz vamos ver se são os desodorizantes naturais vamos ver se eles funcionam para mim tenho quase certeza que não mas experimentam e por fim vinha um foil sample da marca Lumen que é do Hydration Recharge que é um creme de noite de 2ml gostei foi uma boa box para ver bem o que me custou e a minha primeira box por Deus eles foram impecáveis impecáveis mesmo mandaram-me logo outra sem grandes questionários sem nada foram muito difíceis mesmo e por fim temos a Glossy Box que este mês teria duas variações o Trick ou o Treat e eles mandavam aleatório a mim calhou-me o Treat eu acho que a única diferença era a cor do batom a cor do batom da outra box era mais a minha onda mas esta também não é má depois vem então o Flyer e eu vou seguir a ordem do Flyer como sempre vem então a Sneak Peek do mês de Novembro que vai ser um full size de um batom da Ruda Beauty e eu vou-vos mostrar o box por dentro que vinha assim papel preto e bordor e o primeiro produto é então um produto da Hila Masqua em tamanho full size e é um batom que tem um preço de 20 libras por acaso eu ainda não tenho este batom é da cor anti-matter da cor da gama anti-matter e é a cor nebula que é assim muito gira muito gira mesmo gostei imenso 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 full size então depois da da Mua da gama Lux vem o Lux Set and Reflect Finishing Kit desculpem e este é o White Gold ele vem assim e ele traz em cima um iluminador que eu já andei por aqui o dedo e em baixo um pó um pó compacto transparente e este produto tem um preço de 5 libras e é um tamanho full size depois de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar que é a Luna by Luna vem o Translucent Powder que também é um também full size e tem um preço de 17 libras e ele vem assim e traz quantos gramas? traz 5 gramas e diz que esta marca é Cruelty Free o que é sempre um bônus vou experimentar de certeza depois da marca This Works vem o In Transit Camera Close Up que é aquele produto da This Works que é máscara hidratante e primer tudo em um eu já tenho vários tamanhos deste produto não é mal mas também não é nada especial este traz 20 ml e diz que este tamanho de 20 ml tem um valor de 17 libras e um full size de 40 de 35 libras portanto bem carote e por fim vem uma paleta da Sleek em tamanho full size que é Oh So Special que eu não vou abrir porque eu já tenho um tamanho full size dela em Portugal por acaso esta vez quero ver se trago algumas pautinhas da Sleek porque eu às vezes sinto falta delas e esta paleta tem o preço de 8 libras e 99 e foi isso gente que vem nos beauty boxes gostei imenso não tenho nada do que me queixar achei que todas valeram imensa pena depois se vocês quiserem ouvir algum produto deixem aí em baixo que eu faça assim que usar e tiver uma opinião formada claro e é isso não se esqueçam de subscrever comentar visitar o blog deixar os vossos comentários aí em baixo para eu falar com vocês e vemos no próximo tchau tchau tchau